Oh-oh-oh 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 Tá com samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar Ah, depende então Eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Mais uma vez, beijar Tô com samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Adebrei, então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você Lalaia, lalaue Eu vou beijar você, eu vou beijar Lalaia, lalaue Eu vou beijar você Que maravilha! Senhoras e senhores com vocês, inimigos da HP, que maravilha! Esse coro dessa muda de tocar um samba aí agora, hein? Brincadeira, hein? O cavaquinho nem tanto, vai! Podemos lançar já uma nova versão, 2019, toca um samba aí 2019 Quem sabe, aliás, falar pra muita gente que não sabe Que tem muita versão de muita música Que eles inventaram Por exemplo, eu não vou cantar o resto, mas vocês vão entender Vou ligar pra ela e vou dizer O resto Que você... Eles inventaram essas versões Como é que surgiu isso? Não, era aquela piada interna Lembra que a gente conversou aqui? Aquela bagunça E em algumas músicas ficou muito marcado isso E às vezes a gente até exagerava Mas, putz, tem várias músicas que a gente exagera A gente não parou com isso ainda Chegou no começo, a gente fazia muito isso em todas as músicas E aí eu lembro que muita gente chegava pra mim e falava O mais legal é que vocês trocam as letras das músicas E a gente quer saber, adivinhar o que vocês vão cantar O que vocês vão inventar E aí pegava isso e a galera gravava a música por causa dessas trocas de letra Então a gente falou, pô, vamos ir E a imaginação corre solta A mais recente é a barata, né? A barata, a gente fez uma... Só pra contrariar a gente mudou todo o Brasil Riminhas da barata do Só pra Contrariar E aí a gente colocou no nosso show E é muito engraçado que a pessoa fica esperando E não sabe o que vai vir Acho que vai vir aquela riminha normal E não vem a rima normal Eles não vão cantar aqui Isso, vai no show pra ver Quem quiser vai no show Pode ir que vocês vão gostar Eles passaram muito por isso de um olhar, vamos dizer, preconceituoso de muita gente A gente sofreu um pouco dos dois lados Acho que do lado dos nossos próprios amigos De faculdade, de amigos de infância Mas a gente falava, pô, cara, vamos lá no show, cara A gente tá tocando lá sábado num barzinho Lá na Vila Olímpia Vai lá, tá legal pra caramba Pô, eu vou sim, cara Mas aí, o que vocês tão tocando? O samba? O samba? Tipo assim? Aí começaram a chegar os jurados, né? Sempre chegavam os jurados O famoso jurado do samba Que aí os caras como, pum, param ali na freia do palco e ficam, né? Olhando, que são esses caras? E tem o preconceito do Sebastião Argentino Mas esse não é preconceito nosso Esse aí é o preconceito mais dele Esse aí é preconceito mundial, né? Não é nem preconceito de ninguém aqui É mundial o negócio Não é só daqui, é do mundo todo Mas aí não é preconceito Aí é certo mesmo Até eu, às vezes, me olho no espelho e falo Qual a relação que vocês têm com o Lua Lafayette? Eu sei que é muito próxima Mas a galera precisa saber O Lua foi nosso produtor musical e artístico O mais legal foi a primeira reunião que a gente fez com ele Bicho, fomos lá Naquela alegria, né? Bicho, saiu todo mundo De orelha baixa Fala assim, meu Você tá fazendo tudo errado Você toca errado Você se veste mal Você se mexe errado Aquele cara lá tem que sair E aí a gente começou a trabalhar com ele Pô, eu tô... Bicho, tá mal barato esse bate-papo Qual o grande sucesso no momento Nesse momento do Inimigos? Qual é? Que se chama Bons Momentos Vamos fazer um pouquinho? Quero ouvir, quero ouvir Vamos fazer uma passadinha, vai Eu vou atrapalhar com o Cavaquinho Ah, que é isso Vamos no balanço Como eu queria pelo menos te ver Como eu queria pelo menos te ter Por perto Você passou na minha vida e deixou Saudade Nem tinha nem tempo de provar o seu amor E fiquei na vontade Como eu queria pelo menos te ver Por perto Como eu queria pelo menos te ter Por perto Você passou na minha vida e deixou Saudade Nem tinha nem tempo de provar o seu amor E fiquei na vontade Um outro cara que eu sei que contribuiu muito também pra um novo momento do Inimigos da HP Foi o Leandro Learte Verdade Aquele DVD com... Aquele DVD com... Afinal de contas... Eu participei, velho! Foi muito bom aquele momento Foi legal Conta um pouco dessa época aí pra gente Bom, esse foi o nosso último DVD Com a direção do Leandro Learte Ele trouxe algumas músicas como o Free Song O Free Song é maravilhoso Que você participou Tivemos a honra Que barato Dessa voz aça Muito bom Eu tava apavorado no dia Eu fico apavorado Porque eu sei da responsabilidade que é Participar de um trabalho A gente acreditar num trabalho E ver o quanto Foi trabalhoso Mas colher um bom resultado de um trabalho Eu sei que... A gente sabe que não é fácil E quando a gente pode contribuir com um trabalho assim É maravilhoso E eu fiquei muito, muito feliz Depois... A gente, então... Quando deu certo Fiquei mais feliz ainda Pô, a gente não tava nem um pouco nervoso, cara A gente, com você lá A gente falava Estamos sossegados Então eu disfarcei bem Traga pra ele, Frisson Falei que coisa linda Coisa linda É encontrar gente igual o Leandro Você e tal Que tem essa generosidade De falar pra gente Que tava apavorado Porque ia gravar ali Uma música no nosso DVD, né? E a gente achava que Aqueles apavorados eram só nós, né? Que a turma das antigas Já não se apavora mais, né? Cantar Frisson, velho Vamos lá Vamos cantar Frisson Frisson até você perto de mim Meu coração aberto Canta assim Quem sabe num segundo te encontrar Pra te falar O que há aqui dentro Ai, que frisson Me arrepia só de ter você por perto Esse frio na barriga Esse frio na barriga Interminável Será que você não me quer? Me nota Causa, Frisson Sua foto no meu celular Causa, Frisson Suas flores eu quero entregar Causa, Frisson Causa, Frisson Seu rosto ao me receber Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar O abraço que eu vou te dar Causa, Frisson Causa, Frisson E causa, Frisson Pode parar pra geral Curte, compartilhe aí E vamos nos divertir Música Música Música